Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje desafio Cobrecom. E como é um desafio Cobrecom, não podia deixar de ter convidados especiais. A molecada que me ajudou muito no início lá no canal. Ganhei um monte de inscritos por causa deles. E os moleques são gente boa demais. Então, bem-vindo banheiristas. E aí? Que honra, hein? Enzo? É Enzo, não é cremosinho, é Enzo. Mano, meu parceiro Enzo, um cheiro na pirrola é nó, viu? Rodrigão, de jeito que você quiser, irmão. Eu já tenho uma dúvida muito importante. Já? Porque você tem muita experiência nisso. Diga. Você acha que o Rodrigo tá precisando de uma ajuda capilar? Eu acho que tá. Dá aquela puxada. Calma aí, ele experiente, ele já sabe. Eu acho que tá, tá, tá. Eu tenho um médico pra te indicar que eu fiz. O meu tá crescendo aqui já, já tá quase já. 23. Se você tem 23 eu tenho 44. Caraca, é. Mas pode fazer? Pode fazer jovem também. Pode, pode fazer jovem. Rodrigão, tá fechado comigo. Vou te ajudar nessa daí. Então é o seguinte, gente, ó. Como eles têm três finalizadores. Os irmãos Lô e o Owen. O Flamarion também vai finalizar pra gente. Certo, Flá? Certo. E você e o Rodrigão se vira no gol. Seguinte, irmãos. Rebatedor. Exato. Cinco chutes, cinco chutes, cinco chutes, cinco chutes. Cinco e cinco. Quando um chutar, os outros dois podem ficar pro rebote. Se o goleiro se formar pra fora e tal. Se der rebote, pegou na trava alguma coisa, pode finalizar em dois toques. Gostei. Dois toques? Dois? Um. Um toque só. Pra ter isolado. Certo? Óbvio, quem fizer mais gols. Ganhar. Beleza. Bora, então. Ó, eu vou começar chutando. São cinco. Seguido aqui do rebatedor. Na meia lua. E tem o rebote, né, pai? Tem o rebote meu e do Flá. Depois eles têm os dois rebotes também. Toque só. Toque só o rebote. Esbola. Tem que sair de trás da linha. Não. Tô brincando. Eita. Porra. Pô, essa bola profissional é a melhor, mano. Ai. Não valeu. Volta. Só vale a que faz no gol. Dá nada. Golaço. Rodrigo! Que defesa. Boa, Rodrigão. Rodrigo! Boa, Rodrigão. Aponta pro céu. Aponta pro céu. Aponta. Aponta. Que defesa. Um chute e zero. Um chute e zero gol. Bora. Isso aí. Rebote pro lado. Ai, deu ruim. Vamos! Dois chutes e um gol. Ele vai chutar de novo cruzado. Saiu um mascado. Sem rebote. Sem rebote. Saiu um mascado. Três chutes e um gol. Agora vai vir na minha cara. Rodrigo! Rodrigo! Ô, Rodrigo, tempo de reação. Pulou, já levanta. Quatro chutes. Rodrigo tá representando. Vai! 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 Que defesa, moleque! Excelente! Aponta pra cima. Igual a ele. 1 e zero. Excelente bola, Kai. Passou. Pirou. Moço? Não, 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 não. Não, 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 não. Vem cá, põe o pé aqui. Certeza? Põe o pé aqui. Ó. Certeza? Um gol desse aí tem que fazer, irmão. Posso falar? Que golaço? Nunca mais vou tentar. Não, essa aí tem que ir pro Reels. Um dos gols mais bonitos do meu canal. Esse vídeo eu vou postar no meu Instagram. Caraca, que moral, hein? É o seguinte. Você inventou ali na hora. Eu nunca tinha pensado nisso. Ninguém nunca fez. Ah, você vem cá 12. Eu não vim, eu tô falando. Usa 9. Não, mas ele testou o rebatedor. Eu não vi você treinando isso. Eu não treinei. Foi agora. Foi. Ai. Emocionei demais agora. Cara, ele... Como é que ele pensou nisso? Já fez um gol, já tá de bom. Só foi dois chutes ainda. Só foi dois chutes ainda. Só dois? Não foi três. Ah, não. Foi pra fora. Não, dois. Dois e um. Caralho. Gol. Caramba, que defesa. Caramba, que defesa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Podia pegar na trave, né? Ai, meu Deus. Quebrou, quebrou. Ah, não. Que isso, cara? Nossa. Abusado demais, velho. Faz essa. Faz essa. Ih. Gol mesmo. Nossa, que golaço. Que defesa, velho. Que defesa, velho. Que defesa, Flá. Conduzir energia é o que eu faço quando eu levo a bola pro gol. Se é Cobrecon, dá jogo. Caralho. Parou, parou, parou. Que isso, invasão. Que isso. Com certeza, gente. Com todo o respeito. Que invasão, hein? Nossa, tá com um golaço aqui. Que isso. Deixa eu ver, deixa eu ver, Lê. Que isso, Lê. E você? Só meteu a sobrancelha. É. A gente invadiu rapidinho a equipe e a gente acabou de lançar um canal de futebol feminino. Vou dar um recadinho aqui. E que vocês não vão me chamar, não? Lógico que vou. Então já pode anunciar aqui no canal. Ah, é isso? Agora. É mesmo? Já se inscreve agora, vai. Pode falar. É isso, fazendo que você vai, então. A hora que vocês quiserem. Ok. A hora que vocês quiserem. Na verdade, talvez eu chame uma jogadora pra eu só ficar mediano e não passar vergonha no meu próprio canal. A gente vai se divertir. Já pode dar o recado. Fechou. O canal chama Passa a Bola. Eu e Lulu Maluf. Certo, Lulu? Tem estúdio de futebol feminino, desafios, várias coisas legais. Então se inscreve aí. Vocês vão me convidar? Com certeza, Léo. Eu também quero. Então se inscreve agora, gente. É isso aí. Fechou. Valeu, João. Valeu, João. Pessoal, um a um. E agora é minha vez de chutar. Tô morto. Cansado das defesas, mas vamos tentar fazer um golzinho ali, senão dá o rebote pro Falcão e pro Enzo. Vamos lá? Só que eu vou querer fazer igual. Que isso? Dois a um pra nós. A vida inteira com homem eu não vou aprender alguma coisa. Que que é isso, velho? Não é possível. Nossa, agora é gol. Bola, velho. Dois e dois. Mais um. Caralho! Desparado. Vai segurar o rebatedor. Vai lá! Vai Falcão! Já tinha que tá lá! Tá morto! 4x1 pra nós. Acabou, né? Não, ainda tem vocês. Não, não. Tem mais um. Tem mais um. Ai, caramba! Agora é sua, Rodrigo. O que que é isso? Que que é isso? Juro que agora eu não sei o que eu vou fazer, velho. É impossível eu reproduzir o que ele acabou de fazer, velho. Vamos, Owen! Vamos, Owen! Bora, Owen! Foi no gol! Uh! Foi no gol! Isso! Isso! Ai! Vou pegar o rebote! Vou pegar o rebote! Oi! Boa, Flá! Boa, Owen! Dois chutes! É isso mesmo! Owen, agora faz do seu jeito! De esquerda, Owen! De bike, Owen! Vai! Colasso! Que isso? Colasso! Eu confio em você! Eu tô falando! Coach! Nem curta aqui, velho! O Falcão é louco! Nosso adversário! Presta atenção! Ele tá fingindo que tá te ajudando! Não cai nessa! Torce! Ah, mano! Essa é a bola! Essa é a bola! Bolaço! Bolaço! Tirou do gol, moleque! Três chutes e um gol, hein? Meu moleque! Aí, tranquilo! Quatro chutes e um gol! Tem! Ih! Não é possível! Boa! Que dia do Flá, hein? Que dia, Flá! Que dia! Saiu jogando! Agora sou eu! Vai! Cinco a dois! Minha sequência agora, hein? O último chute tem surpresa! Nossa, deu ruim! Nossa, deu ruim de novo! Caraca! De rebote também! De rebote também! Inacreditávelmente! Nossa! Nossa! De rebote! Não dá! Não dá, não dá! Não dá, não dá! Foi três, né? A gente vai virar depois! Pode relaxar! Mas a gente vai rebote... Colete agora! Nossa! Nossa! Vai! Quinto chute, hein? Se liga! Nossa! Ai! Rodrigo! Rodrigo! Gol! Esse vai ser a thumb do meu vídeo no Tik Tok! Seguinte, tá quanto? É japonês também! Dezesseis a um! Oito a dois, gente! Pelo menos não tá nove a um! Vocês vão dar uma diminuidinha! Vai, hein? Primeiro chute! Nossa! Ah! Meu Deus merecia! Nossa! Que isso? Ai, meu Deus do céu! Rebote! 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 Sai! Sou eu! Sou eu! Rebote! Rebote! É um cruzamento! Caiu na área! Caiu na área, tá valendo! Caiu na área, tá valendo! Vale o desvio! Vale o desvio! Vale o desvio! Vale o desvio! Oh! Deixa eu pingar, meu senhor! Você tá me zoando! Você tá me zoando! Nossa! Toma, gola! Oh! Nossa! Você sentiu frio no cofrinho agora! Subiu a camisa! Golaço! Pô! Nossa! Ah, mano! Golaço! Pode ser! Fica reto! Isso! Aí ela vai passar de você! Essa bola! Toma! Isso! Por que você dá dica, cara? Por que eu dou dica? Por quê? Dica, Victor! Você é um coach! Você é um excelente coach! Tá vendo? Eu dou as dicas, mas a dica pra quem é ruim não adianta! A dica é porque o cara é bom! Você é louco! Ele deu a dica pro Owen, o gol, o gol, o gol, o gol! Você recebeu dica? Então! Não recebi! Pra mim, não dá! Aí! Nossa! Nossa! Olha isso! Mano! Oito! 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 Eu não fiz! E fez os gols também! Mas já que foi bom, vamos fazer mais um semana que vem? Bora! Finalização aqui em volta e tal... Deixa o like aí! Deixa o like que vai ser semana que vem!